Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Charada E hoje trago mais um gameplay aí de Pokémon Night pra vocês, tá gente? Dessa vez eu tô jogando de Pikachu, cara Eu resolvi testar ele aí, já joguei algumas partidas com o Pikachu E dessa vez decidi gravar aí pra vocês verem, mano, como que tá meu Pikachuzão com a... Eu nem selecionei a skin dele que eu ganhei de presente de pré-registro, né cara? Eu acho que foi... Mas vamos lá, galera Gameplayzão aí de Pikachu pra vocês, tá? Espero que vocês gostam aí Qualquer coisa, gente, deixem um like, tá? E se inscreve no canal se você gosta de Pokémon Night E me apoia no canal, tá gente? Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, tá? E tamo junto, tá galera? Vamos lá, gente Acho muito legal a vozinha do Pikachu, galera O jogo tá mandando a gente na top lane, né mano? Não sei exatamente como que é as regras do jogo aqui Vou dar uma pesquisada melhor, tá? Qualquer coisa também ajuda vocês aí A saber quais são as regras direitinho do jogo, tá gente? Toma aqui com esse gordinho aqui que eu não sei o nome dele, tá? O nome do Pokémon, tá mano? Mas tamo no top lane aqui junto com ele Pegamos já a segunda habilidade do Pokémon Cara, ele tá muito bom, gente O Pokémon é um personagem muito foda Ele é ranged, né cara? Eu acho que eu peguei uma felicidade enorme Pelos Pokémon que são ranged, né mano? Olha os carinhas já aqui farmando, galera Olha isso, mano Vamos ficar de longe já que esse gordinho é um pouco mais tanque do que eu, né mano? A segunda habilidade dele dá um stun, né? Digamos assim É uma teia de aranha no stun E a primeira habilidade dele dá um choque nesse cara, né mano? Nossa, agora deu um lagzão aqui Boa, GGzão Vamos matar Boa Vamos melhorar a nossa primeira habilidade Muito bom, cara Muito bom Já tamo com uns pontinhos aqui Bem legalzão Vamos colocar aqui E GGzão Vamos continuar farmando aqui Que dessa vez eu vou dar focando muito na top lane, tá gente? Não vou ficar rotacionando como no último vídeo passado Tá bom? Vamos focar muito aqui na... Olha o carinha ali, cara No top lane, tá gente? É melhor a gente se sair, né mano? Porque senão é capaz dele matar a gente, cara Olha isso Mano, o cara tá forte, hein? Eu também tava com pouquinha vida, galera Corre, mano Corre, cara Cara Oi, galera O que vocês estão achando do jogo, gente, hein? O que vocês estão achando de Pokémon Night? Ô, mano Gostei pra caramba, hein? É um mapa bem diferenciado Tem umas coisas mais legais do que no Boba tradicional, né gente? Eu já tô bem acostumado com o Boba tradicional Então pra mim isso aqui já é tipo assim Me sinto em casa, né mano? Me sinto em casa, aquela coisa toda, né? GGzão Boa A gente estuna, cara É aquela coisa Estuna Vamos perseguir o cara, ó E bum Mete raio nos caras, mano Mete raio nos caras Olha esse carinha aqui também Você escorre, né mano? Foda que Como eu falei pra vocês, né mano? Do lado da arena deles Eles tem mais velocidade de movimento E eu ganho slow, né mano? Vamos melhorar a nossa segunda habilidade A gente pode estar escolhendo as habilidades que a gente quer melhorar, né? Existem basicamente duas habilidades E a gente pode estar Tipo, escolhendo, né mano? Qual que você vai escolher aí pra melhorar a segunda habilidade Ou a primeira e tal A terceira habilidade é foda pra caramba, gente A ultimate do Pikachu, cara Se lasca um monte de trovão nos caras aí, velho É foda pra caramba E dá pra fazer em movimento, hein gente? Essa ultimate do Pikachu dá pra fazer em movimento, galera Muito bom, cara Perseguir o cara atacando o trovão nele é foda, velho Eita, mano O cara tá... Olha isso, mano Que foda Muito bom Ei, mano Esse tanquezinho é muito bom, galera Esse tanquezinho é muito bom Olha o cara me perseguindo, velho Olha o cara me perseguindo, gente O foda é que eu sei kaitar muito bem, galera Antes de eu ser jungle no LoL, galera Eu jogava muito de ADC, tá, gente? Antes de eu jogar na jungle Eu jogava muito de ADC Então eu sempre gostei de personagem com ranged, né mano? Que é pra kaitar, aquela coisa toda O foda é que eles são muito fraquinhos, né? Em vida, mano São muito fraquinhos em vida Lembrando que isso aqui é um objetivo, tá, gente? Esse bichinhozinho que a gente tá fazendo agora é um objetivo, tá? Ele avança na torrezinha lá da arena E parece que ele faz alguma coisa Só não sei o que, gente Olha, ó Olha o bichinhozinho lá voando pra torre lá, galera Vamos lá, mano Vamos kaitar os caras aqui, ó Eu geralmente gosto de ficar usando a primeira Primeira estuna E primeira de novo, tá, galera? É uma boa combinação de skill, mano Olha o cara fugindo de novo Olha o cara fugindo de novo, galera Muito bom, cara Esse bichinho parece que entra na torre aí, né, velho? Faz alguma coisa, né, cara? Muito bom, olha isso E é basicamente um dos primeiros objetivos da arena Que a gente tem que fazer, tá, gente? Olha a nossa ultimate zona aí, ó Nossa, cara, muito boa E ele faz que ganha velocidade de movimento também, né, cara? Olha isso O bicho fica tunadão, velho O cara fica tunado Olha isso É, mano, eu já tô fidado, né, mano? Aí vocês vacilão demais, galera Lembrando que ainda não desbloqueei ranqueado, tá, gente? Isso aqui é partida clássica, por enquanto Ainda vou desbloquear no nível 6 Mas brevemente vou estar fazendo partidas aí Ranqueadas pra vocês, tá, galera? Partidasando aí no... Que eu vou botar muito quente aqui nessas ranqueadas, gente Olha isso Matou Vamos enfrentar o outro carinha E eu tô muito forte, né, mano? Olha isso, cara Ô, gente Cara, muito bom, gente Tô gostando demais de jogar de Pikachu, cara Ih, agora eu me lasquei aqui Meu Deus, cara Agora eu empolguei, gente Agora eu empolguei, galera Vamos ver como é que tá o outro time aqui Galera, tá... Tá avançando também nos objetivos Cara, eu tenho certeza que essa daqui a gente vai ganhar, hein, galera? Eu tô muito forte Dá pra gente se juntar e fazer uns objetivos legais Pra tá ganhando o... A partida, né, gente? Desde já, galera Muitíssimo obrigado a todos vocês que me acompanham, tá, gente? Testei umas... Era as primeiras... As primeiras gameplays de Pokémon Night, né, gente? Logo, logo eu vou tá trazendo gameplays pra vocês mais legais Aquelas coisas todas Olha esse Pokémon, cara Que legal Ele bota uma barreirazão Bicho, o cara tá correndo, gente Nossa, mano O cara é fugitivo Ele vai ter velocidade de movimento ali Olha lá, galera Como o cara tunazão do lado da arena dele Olha como o cara tunazão lá Lembrando que o cara pode se curar nas suas torres, tá, gente? O cara pode se curar Olha lá, gente A vida dele Olha lá como tá grande já ainda Olha isso Ah, você vai levar choquezão, cara Você vai levar choque, mano É como você se curar nas torres, tá, gente? Pra quem não sabia aí, né? Pra quem não sabia E vamos continuar farmando, né, gente? A gente faz aquela coisa Mata as pessoas Avança Farma ponto E continua avançando na lane Que, mano Eu tô achando um jogo bem divertido É aquela alternância, né, cara? Não se faz só uma coisa Dá pra rotacionar bem Fazer vários objetivos, né, galera? Olha que fofinho Um cara, ele correndo, gente É muito bom, cara Ih, mano Você não vai correr Nossa senhora Aí Eita Aí eu persigo, hein, galera Aí eu começo a perseguir o cara, mano Olha isso Ah, mas esse carinha tá muito fraco, velho Eu acho que ele deve estar se arrependido Deu pegando esse carinha aí, velho Ele deve estar se arrependido, cara Vamos se curar um pouquinho aqui, gente, né? Se curar um pouquinho Como eu falei Na torre de vocês Tem como se curar Isso é muito bom Dá pra caitar, galera Dá pra caitar, mano Dá pra caitar Olha isso aí, gente Dá pra caitar, galera, ó É assim que se caita um cara, mano Aí você vai, ó Calma, calma Que eu vou usar Ó, segunda habilidade zona Aí, ó Se ele vir, ó Estuna de novo GGzão, cara E ele correu, né? E ele correu Deixa eu ir atrás dele Deixa eu ver o que vai acontecer Ih, tá cheio de gente aqui agora, galera Vamos voltar? Deixa eu ir lá pra onde o meu time Que ficar andando sozinho assim É, é... Meu Deus, cara Olha os caras aí, velho Nossa, mano Nossa, cara Aí eu vacilei demais, galera O cara me perseguiu Gente do céu Parei, gente Era pra eu estar perto do meu tanque, né, cara? Você é que tem tanque aqui, né, gente? Tem tanque aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha melhor nos personagens Aquelas coisas todas, tá, gente? De início, o gameplay é zona de Pikachu Pra vocês aí, galera Com minhas experiências de LOLzinho aí, mano De MOBA, né? Mobile Legends também, cara Pra quem já jogou muito Mobile Legends, né? E LOLzinho Espero que vocês estejam gostando das gameplay aí, tá, gente? Tchuuu, tchuuu Valeu, mano Que aí, mano Os caras tão correndo, gente Opa, tamo nos 2 minutos finais aí O mapa já começa a ficar de noite Muito bom, cara Muito bom Olha os carinha aqui Ó E mete, ó Tu, tu Trovão, cara Trovãozão, cara Trovão Ó, bota aqui Estunar E, gente Olha isso, cara Como vocês verem, galera É assim que vocês Mano, é assim que vocês Vocês kartam o cara, tá, gente? Só ficar no limite do range, tá, gente? Fica no limite do range Não é preciso ir totalmente do cara Só fica no limite do range Que você consegue Fazer um kart muito bom, cara Esse objetivo é muito bom Garante a gente uns pontos bem legais Eu tô com meus pontinhos Todo cheio, galera Tô com meus pontos todos cheios Vou já ver se eu consigo Se eu consigo farmar ali E botar os meus pontos na torre Que aí parece que Não sei como é que tá os pontos ainda Eu devia ver como que tá os pontos Não sei Ó, 60 pontos Tamo com 50 Vamos ficar, ó Com 10 100 pontos Opa, pegamos tudinho Que legal Muito bom, cara Parece aquele bichinhozinho ali Farmar um pouquinho de ponto Pra gente, tá, galera? Aquele bichinhozinho Quando avança lá na torre dos caras Aí ele dá uns pontinhos Pra gente, galera Vocês viram? Quando acabou o tempo Parece que farmou uns 30 pontos Muito bom, cara Muito bom É muito bom vocês estarem Pensando nesses objetivos Que vai ser essencial aí Pra sua vitória, tá, galera? Vou ficar farmando aqui um pouquinho Não sei se tem jungle aqui nesse jogo, né, mano? Mas tem a jungle pra gente tá farmando, né? Eu acho que a jungle é de qualquer um No caso Já que tem muito, muito monstro Espalhado pelo mapa Eu matei bem uns 10 aqui, galera Agora os FPS Deu uma melhorada pra caramba Tamo com 60 FPS E o gráfico do jogo tá bonito Pra caramba, galera O jogo, olha isso Dá pra fazer ultimate, hein? Deixa eu perseguir esse cara Pra fazer ultimate aí 5 segundos Vixe, Maria Ó Nossa, cara Muito bom, galera E ele ganha velocidade De movimento muito foda, mano Ele fica brilhando, velho Muito foda Gostei, gostei Nossa, 467 Se não tem algum mais tutorial aí pra fazer, né, mano? Que o jogo ainda tá no tutorial até hoje Eu já joguei todas as partidas E o jogo ainda tá no tutorial, né, mano? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Tô ficando por aqui, tá? Qualquer coisa Comentem nos comentários aí Que eu vou estar ajudando vocês, tá, gente? Com as suas dúvidas, tá? E muitíssimo obrigado A todos vocês que acharam até aqui, tá, gente? Fiquem com Deus E... Fui! Fui!